Música 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 Tem que olhar, é a desmoralização da direita, é a desmoralização da direita, é aqui a desmoralização da direita. Tem que olhar para a frente, a frente pelo lado de fora, a frente, ele pelo lado de fora, ele está sentindo bem mais. Tem que olhar para a frente, a frente pelo lado de fora, ele está sentindo, cortou, surtou, no pé de mim quando eu fui lá, na cirurgia, eu estou sentindo bem, não é? Continua muito. Veio matemática de pressão brasileira, ou para mais um para a Suíça, ele ficou aqui, ou para o Brasil, solta. Eu nisso isso, e ficou levando os linhas de linda. Agora sim, tem o caminho a chamar, agora sim, tem o caminho a chamar, e aí tem que poder ir encher, o que vai fazer? É aquele povo em boa, aquele puxador, puxador, um aluno em sempre com a guarda, um aluno no puxado, um aluno em também, o Brasil, o Tiago Silva, agora vem para trás, o forte perfeito pelo xai. O Brasil, então, botou a pressão, seguindo contigo, então vamos à frente. do e o E o Fernandinho também por ali, o Vendor Jesus, Marcelo, saiu da bola, Neymar, cobrou tudo baixo. Os bons competenciadores do Brasil estavam com a Marcela, 80 pontos, a jogada do Guilherme Puro, tirou o pensamento, a sombra de estudo. Abertura, Renato Augusto, a abertura, pela direita, para o Camilo. O Guilherme Puro, Renato Augusto, girou que a chance de ficar no esforço. Entendou como todo esse projeto do Guilherme Puro, Adriano Jesus, Sassuque, Arnaldo. A gente, em cima da linha, o Mãe Zilho. O Guilherme Puro, Renato Augusto, a gente chama muita atenção, a outra que ele bate, ele nunca viu ninguém deixar de calificar com sete pontos. Ele não tem que fazer contra o palácio. Então, em parte desse momento, a Céria Águia. O nosso Céria, o 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 Céria. O Céria, o Céria, o Céria, o Céria.